Olá, seja muito bem-vindo ao curso gratuito de como investir no mercado financeiro de investidor de sucesso. Meu nome é Marcelo Vieira e eu vou te guiar passo a passo para você saber como você vai fazer para alcançar a sua independência financeira. Então seja muito bem-vindo ao curso, esse é o primeiro módulo, mas ao longo de todos os módulos você vai aprender como conquistar a independência financeira e nunca mais ter que trabalhar, você poder viver o rendimento dos seus investimentos. Isso não vai acontecer logicamente do dia para a noite, mas você tem plenas condições de conquistar isso. Como funcionam os mercados financeiros, os diversos tipos de investimento e as vantagens e desvantagens de cada mercado. O mercado de ações, o mercado de fórex, que é o mercado campeão, mercado de índice, comonte e assim vai. E as melhores formas de se investir e de se operar no mercado. Qual é a vantagem e desvantagem de simplesmente investir em ações, simplesmente montando uma carteira de ações? Quais são as vantagens e desvantagens? Quais são as vantagens e desvantagens de fazer trading, de operações de curto prazo, de especular no mercado? Então eu vou falar, vou abordar todos esses assuntos nesse curso gratuito e eu tenho certeza que vai ser muito bom para você esse conhecimento. Meu projeto com o Investidor de Sucesso é realmente ajudar as pessoas a primeiro enxergarem a possibilidade que os investimentos podem trazer para elas e depois, para quem quiser realmente se aprofundar, investir e aprender bastante. Então o primeiro módulo eu vou falar sobre independência financeira. Nesse módulo eu não vou falar sobre os investimentos de fato em si, ações, fórex, índice e por aí vai. Então, mas são coisas muito importantes, muita gente às vezes passa essa parte achando que, não, isso aí eu já sei, isso aí é simples, isso aí e realmente é de onde começa toda a base. Então o meu conceito de independência financeira é você poder viver os rendimentos dos seus investimentos por tempo indeterminado. Por exemplo, você tem um milhão de reais em imóveis, esses imóveis te dão 8 mil reais mensais de aluguel, tá? E você tem um custo de vida menor do que 8 mil, pronto. Você é livre, tá? Você pode viver mais 50 anos que você vai ter aí rendimento com os seus imóveis para você viver. Então a partir desse momento você é livre para trabalhar se você quiser, quando você quiser, fazer o que você quiser, tá? Isso só um exemplo simples, claro que a gente pode conquistar isso também dentro do mercado financeiro. É, mas a ideia simples é você acumular um patrimônio e viver do rendimento desse patrimônio, tá? Seja imóveis, seja ações, seja trading, seja lá o que for. Então por que nem todo mundo tem o objetivo de ser livre, né? Porque a princípio, né, todo mundo deveria ter esse objetivo, né? Acho que é um objetivo palpável, ninguém quer ficar trabalhando o resto da vida, todo mundo quer ter liberdade, todo mundo quer ter opção, quer ter qualidade de vida. Mas então por que não é todo mundo que traz esse objetivo, não, eu vou alcançar independência financeira e pronto, né? Porque primeiro, crenças limitantes, né? Ah, mas eu ganho pouco, ah, mas eu não tive a oportunidade de estudar tanto tempo para construir uma carreira melhor. Eu não tive, eu não nasci com o dom para montar um negócio e ficar rico, enfim, né? Muita gente, isso é muito forte no Brasil e nos países que não são ricos, digamos assim, essa crença limitante de que não pode, de que quem consegue tem alguma coisa diferente, alguma coisa especial, ou mora num país onde as oportunidades são muito boas, então a pessoa consegue, ou ela nasceu com um dom, então ela consegue, e que o resto não consegue. Isso não é verdade, a gente já vai falar mais sobre isso. O medo, né? Você tem que sair da sua zona de conforto para alcançar a independência financeira, porque para você realmente alcançar, você vai ter que aprender a investir, não tem jeito. E aí muita gente já tem um receio, um medo de investir, e aí esse medo paralisa ela e faz com que ela não faça nada, né? E muitas vezes até invista em coisas por falta de conhecimento, que ela acha que são bons investimentos, como por exemplo a poupança, a previdência privada, e faz investimentos que não são bons, muitas vezes até arriscados, mas acha que está sendo conservador por pura falta de conhecimento, que é o terceiro passo, terceiro questão aqui que eu estou falando, falta de conhecimento, tá? Outra coisa é a falta de planejamento, né? A pessoa vai empurrando com a barriga, não quando sobrar um dinheiro e visto, quando sobrar um dinheiro e visto, e nunca investe, enquanto ela simplesmente fizer uma programação, não vou tirar nem que seja 100 reais, 200 reais, mil reais, 2 mil reais, vai depender, claro, da renda de cada um por mês para investir. Se a pessoa quer, a pessoa consegue, a pessoa se organiza e consegue, né? E pela falta de disciplina, que disciplina em dois pontos, tanto a disciplina no planejamento, para realmente tirar aquele 100 reais, aquele mil reais por mês, todo mês para investir, quanto a disciplina no investimento, né? Acompanhar seus investimentos, continuar aprendendo, para você realmente conseguir investir de uma maneira efetiva, não deixar a coisa fluir sem acompanhar um pouco mais de perto. Então, esses são alguns dos principais fatores que fazem com que as pessoas não sejam livres financeiramente. Então, qual que é o melhor caminho para ser livre financeiramente? Fazer um planejamento. Você tem que colocar dinheiro, não tem jeito. E também tem que ser, de preferência, o dinheiro constante, a não ser que você já tenha uma bolada, digamos assim, já tenha um bom dinheiro, já tenha 100 mil para começar. Aí, de repente, até você pode conseguir ir longe sem investimento mensal, né? E, então, realmente fazer um planejamento, tá? Para muita gente perguntar, mas para eu investir na bolsa, para eu investir no trading, forex, seja o que for, precisa de investimento mensal? Não, você pode começar com um investimento único e só manter ele. Só que vai ser difícil você começar com R$500,00 e você alcançar a independência financeira com um investimento único de R$500,00 e parar. Entendeu? Você tem como investir R$500,00 e não investir mais nada. Mas, você não vai alcançar a independência financeira assim, né? Você precisa aprender a investir, né? Você precisa ter o conhecimento que você está começando até aqui agora, de como realmente investir, quais os mercados, quais as opções, né? Terceiro, você precisa começar. Então, se você não tem muito dinheiro, não tem problema. Começa com R$300,00, com R$500,00, com R$1.000,00. Mas, começa. Se você tem mais dinheiro, mas você é conservador, você tem medo, você tem R$300.000,00. Mas, tem medo, tem tudo na renda fixa, né? Tem medo de investir na bolsa, enfim. Começa com R$1.000,00, com R$5.000,00, com R$10.000,00, uma quantidade menor e vai aprendendo, vai fazendo. E, naturalmente, com o tempo, com mais conhecimento, experiência, você vai ter confiança para colocar mais dinheiro porque você vai ver que a sua possibilidade de retorno é muito maior, né? E você tem que evoluir como investidor, né? Você sempre tem que estar melhorando para conseguir sempre uma rentabilidade melhor ou, no mínimo, sempre manter uma boa rentabilidade. Então, vamos lá. Vamos dissecar cada parte. Fazer um planejamento, né? Pode-se começar com valores baixos, tá? Como R$100,00 por mês, por exemplo. Aí vai depender do tipo de investimento na bolsa. Você precisa, pelo menos, aí uns R$300,00 e poucos reais para investir. Para o mercado de Forex e índices, você vai precisar, aí, pelo menos, R$250,00. Que, daí, dependendo da variação da moeda, hoje, um pouco mais de R$500,00. Então, pode-se começar com valores baixos, tá? Se você, por exemplo, só tem R$100,00 por mês para juntar, espera 3, 4, 5 meses, junto o dinheiro começa, tá? O ideal é começar com 10% a 20% do seu rendimento, tá? Ter, investir de 10% a 20% do que você ganha. Se você, hoje, não tem como fazer isso pelas contas, tá? Para pagar e tudo mais, começa com 1%, mas começa hoje, começa esse mês. E vai aumentando, por exemplo, no mês que vem 2%, no outro 3%, no outro 4%. Você vai vendo como você vai conseguindo ajustar suas contas. A partir do momento que isso é uma prioridade para você ser livre financeiramente, que você visualizou lá na frente. Que você, se você fizer isso, você vai ser livre. Você visualizar os benefícios que isso vão ter para a sua qualidade de vida. Você imagina, você poder trabalhar se quiser, fazer o que quiser. Vou para a praia, eu vou viajar, eu vou comprar um carro novo, eu vou ajudar meus filhos, eu vou... Todo ano eu vou ficar duas semanas em um resort. E vou morar num lugar onde eu quero. Enfim, você, se você visualizar todos os benefícios de fazer um planejamento, você vai lá e vai fazer esse 1, 2, 3, 10% para investir. Agora, o problema é que as pessoas não visualizam isso, deixam de planejar e aí chegam lá na frente e pagam um preço muito caro, tendo que continuar trabalhando, passando dificuldade financeira. Enfim, tudo isso que a gente vê por aí, né? Tendo que fazer empréstimo, consignado e, enfim, é um desastre, é um estresse, né? E as pessoas passam tudo isso por falta de planejamento e por falta de visualizar lá na frente. Porque quando você visualiza, você tem um objetivo, encarar as coisas e fazer o que tem que ser feito, se torna muito mais fácil. Quando você tem razão, tem motivo para isso, sua motivação para aprender a investir, para investir no seu conhecimento, para guardar o dinheiro, vai acontecer. O que eu digo para você é que vale muito a pena. Próximo passo, aprender a investir. Então, você tem que aprender a investir nos diversos tipos de investimentos que existem, né? Renda fixa, como o tesouro direto, que é mais conservador. Imóveis, né? Pode ser diretamente imóveis, comprando terreno, imóveis na planta, ou seja como for, ou através de fundos imobiliários na bolsa, tá? Comprando imóveis pela bolsa. Ações, né? Você pode montar uma carteira de ações para o longo prazo e manter essa carteira sempre atualizada com as melhores ações. E você pode fazer trading, tá? Trading é operar no mercado, é especular no mercado. E aí você pode fazer isso em todos os mercados. Mercado de ações, mercado de fórex, mercado de índice, de ouro, de commodities e assim vai, tá? E aqui, o que importa é ter um método, tá? Isso, na verdade, não só em trading, tá? Tanto isso para ações, para trading, até para AFI. Você tem um método. Você tem um método para selecionar as suas ações da sua carteira. Você tem um método para comprar e vender ações, fórex ou índice, fazer trading no mercado. Você tem um método para selecionar os fundos imobiliários que você vai comprar. Tudo é feito através de método, tá? Só assim que funciona, assim que se fazem os investidores de sucesso. Então, realmente, isso é uma coisa muito importante que você tem que aprender. Eu penei bastante até aprender isso, tá? Perdi muito dinheiro na bolsa antes de aprender. E, realmente, meus resultados têm sido incríveis depois que eu aprendi isso. E, fruto, também, depois desenvolvi os meus métodos, né? Que, realmente, método é o que há em termos de investimentos. Você tem que ter um método, critérios e seguir esses critérios, tá? Esse é um dos grandes segredos para se aprender a investir. Mas, voltando aqui, você tem que aprender a investir, né? Então, claro que você não vai aprender tudo isso do dia para a noite. Começa com os mais simples e, aí, então, você vai avançando. Mas, vale muito a pena você aprender a investir em todos esses mercados porque você dilui o seu risco investindo em mercados diferentes. Você vê o que se adequa mais ao seu perfil. Você melhora a sua rentabilidade. Melhora o seu crescimento da sua curva de capital. Porque um ano, de repente, que não foi tão bom para ações foi muito bom para a Forex. Então, você compensa um ano que, de repente, para a Forex não foi tão bom. As ações foram muito bem. Então, você consegue equilibrar isso aí e ter ganhos mais constantes no mercado. Isso é muito importante. Terceiro passo, começar a investir, tá? É um primeiro passo, realmente, muito importante. Então, aprenda já e comece a colocar em prática. A partir do momento que você começou a aprender como se investe ou como funciona o mercado, você já começa a praticar, mesmo que seja com muito pouco dinheiro, apenas para você começar a ter sua experiência no mercado. Mesmo que você entender, sentir na pele o que é investir no mercado. Então, vai para a prática. Começa. Não fica enrolando, esperando ter muito dinheiro. Primeiro que com muito pouco dinheiro você já pode começar, tá? Por exemplo, no mercado de Forex, índices, você consegue operar com conta demonstrativa, com dinheiro virtual, para você já ir aprendendo, para quando você tem o dinheiro, você já começa. Ações, você já pode ir acompanhando as carteiras, acompanhando mesmo antes de ter o dinheiro para montar. Então, realmente, o importante é começar, né? E evoluir como investidores. Investidores mais sofisticados alcançam resultados muito melhores, né? E se tornar um investidor sofisticado é muito mais simples do que você imagina. Muita gente acha que você tem que viver do mercado para ser um investidor sofisticado, um investidor de sucesso. Isso não é verdade. Você, com alguns minutos por dia, sei lá, 20, 30 minutos por dia, você pode tranquilamente ser um investidor no mercado, que opera em diversos mercados. Por exemplo, eu não tomo mais do que 20, 30 minutos do meu dia para acompanhar os meus investimentos. E eu invisto em todos esses mercados que eu falei para vocês agora. Então, realmente, a partir do momento que você aprende alguns métodos, você é só seguir o método. Fica muito fácil. E aí você, de vez em quando, tira um tempinho sempre para estudar e ver o que você pode melhorar como investidor, o que você pode melhorar no seu método para você sempre ter bons e excelentes resultados no mercado. Então, eu queria falar sobre a grande diferença entre os tipos de investidores. Tem um investidor que eu chamo de investidor de esperança, que é o cara que investe no fundo de investimento, poupança, previdência privada. Esse tipo de investidor, ele normalmente não tem praticamente conhecimento nenhum e ele tem esperança que os investimentos, o fundo que ele botou dinheiro vai subir, a previdência vai dar certo, que a poupança, o governo vai pagar mais. Ou seja, ele não puxa para ele a responsabilidade de ter uma rentabilidade melhor. Ele coloca sempre em alguém. Eu tenho um investidor mediano, que é um investidor que vai um pouquinho mais atrás, coloca o dinheiro diretamente no tesouro direto, desde botar num fundo de renda fixa, entra no mercado de ações, mas através de fundos, ou de repente compra ações na bolsa, mas de forma aleatória, sem ter um método, investe em imóveis, mesmo sem entender muito o assunto, mas fazem. Esses tendem até a conseguir uma rentabilidade um pouco melhor, chegando mais ou menos aí a 1,25% ao mês, enquanto o investidor de esperança consegue na média ir na faixa de 1% ao mês. E o investidor sofisticado, o investidor de sucesso, que monta uma boa carteira de ações, compra imóveis ou fundos imobiliários, tem um método para fazer isso, faz trade em operações de curto prazo com método eficiente em diversos mercados, e aí ele tem uma boa possibilidade de conseguir uma rentabilidade média variando aí de 1,75% a 3% ao mês. Então, realmente, agora eu quero mostrar para você a diferença na prática desses três tipos de investidores depois de alguns anos. Aqui eu fiz uma simulação, começando sem dinheiro nenhum, investindo R$500 por mês durante 12 anos, com 1% ao mês, 1,25%, 1,75% e 3%, para você ver a diferença. Com 1% você acumula R$160,000, mas aqui são valores sempre arredondados, mas na prática é algo bem próximo disso. Você acumula R$160,000, que te dá uma renda mensal a 1% ao mês de R$1.600,00. É uma renda bruta. O 1,25% ao mês, com R$500,00 por mês durante 12 anos, você acumula R$200,000, o que te dá uma renda mensal de R$2.500,00, rendendo 1,25% ao mês. Com 1,75% ao mês, você junta R$320,000, R$320,000 a 1,75% ao mês, te dá uma renda de R$5.600,00 por mês. E R$500,00 por mês durante 12 anos, com 3% ao mês, você acumula R$1,1 milhão, e rendendo 3% ao mês, te dá R$33,000,00 por mês. Então, veja que a diferença entre investidor de esperança, investidor mediano, ele ganha muito pouco, ele acumula pouco capital, e esse capital dele rende pouco. O investidor de sucesso, ele, claro que vai variar de acordo com a aptidão, nem a aptidão pessoal, tá? A aptidão, eu digo que a pessoa vai desenvolver, não tem que nascer para isso. Qualquer um pode aprender, é só a questão de desenvolver essa aptidão, ou seja, estudar e praticar, tá? Para aprender a investir melhor. Com 1,75% ao mês, ou seja, alguém que não aprofunda tanto, já acumula R$320,000,00, já vai para R$5.600,00 de renda, já é algo muito melhor, né? E com 3% ao mês, se você realmente aprender a investir, e operar bem no mercado, você pode conquistar, imagina, com R$500,00 por mês, em 12 anos, uma renda bruta, e tem imposto para se pagar, mas na faixa aí de bruto, R$33,000,00 por mês, tá? Então, realmente, o potencial é muito grande, e vale muito, muito a pena. Agora, olha a diferença de qualidade de vida na hora de... daqui 12 anos, nesse exemplo aqui, pode ser mais, pode ser menos, em termos de anos, em termos de valor investido, eu tenho que pegar um número aqui, simplesmente eu peguei um número de R$500,00, peguei um número de 12 anos, aí vai depender de cada um, vou botar mais ou menos anos, mais ou menos dinheiro por mês, ou tem gente que já tem, já tem R$15,000,00 para começar, mais tanto por mês, enfim, né? Aí cada um, você pode pegar e... você acha aí no Google, uma calculadora de juros compostos, e você vai brincando, vendo o que você quer alcançar, né? Então, mas realmente é muito diferença, a qualidade de vida que você pode ter, e depende só de você juntar o dinheiro para investir e aprender a investir, tá? Só deve estar na sua mão, poder conquistar tudo isso aí. E agora eu quero dar um exemplo também, de 12 anos também, com investimento único, tá? Só vai lá, coloca R$10,000,00 e pronto, sem investimento mensal, tá? Então, com 1% ao mês, você acumula R$42,000,00, te dá uma renda com 1% ao mês de R$420,00, com 1,25% ao mês, você acumula R$60,000,00, que te dá uma renda de R$750,00, com 1,75% ao mês, esses R$10,000,00 em 12 anos, viram R$120,000,00, R$120,000,00 rendendo 1,75% ao mês, dá R$2.100,00,00, e com 3% ao mês, você consegue transformar R$10,000,00 em R$700,000,00, que te dão uma renda de R$21,000,00, tá? Claro que aqui são exemplos teóricos, aqui a gente vai envolver custos de corretagem, de imposto de renda, na prática vai dar um pouco menos do que isso, mas aqui só para você ver realmente o potencial, o que se pode conquistar, tá? Fazendo, aprendendo a investir, e juntando dinheiro, eu quero deixar bem claro para você, que aprender a investir, pode transformar a sua vida, entendeu? Então, é isso que eu quero que você realmente entenda. Então, a mensagem que eu quero passar com tudo isso, é que aprender a investir é muito, muito, muito importante, tá? Muito importante, esse módulo, ele é básico, ele é só o conceito inicial, de por que investir, mas ele é muito importante, porque não adianta nada, muita gente eu chego e vejo, ah, eu quero aprender a operar Forex, porque é um mercado que te dá muita possibilidade, tem alavancagem, dá para conseguir uma ótima rentabilidade, mas o cara não tem nenhum planejamento, não sabe nem onde é que ele está, onde é que ele quer chegar, né? Aí, realmente, não adianta, entendeu? Não adianta, você tem que ter um objetivo, um planejamento, para sair de um lugar e chegar em tal lugar, né? E é por isso que eu fiz esse primeiro módulo, não falando diretamente sobre mercado financeiro em si, e sim sobre educação financeira, de um modo geral, tá legal? Então, se você gostou, por favor, continue acompanhando, recomende isso, ajude o maior número de pessoas, recomende esse curso gratuito para as pessoas, é só se registrar no site www.oinvestidordesucesso.com, tá? E me acompanhe, então, a gente, no próximo módulo, tá legal? Um grande abraço para você.